Honda barra Acura NSX ou NSX, se você for gringo, que nome estranho em inglês, NSX. A última unidade foi fabricada cerca de uma semana atrás, marcando o fim definitivo do esportivo. E o mais triste é que ninguém liga. Sejamos realistas aqui. Por mais que o Honda NSX de primeira geração tenha feito muito sucesso de crítica, e hoje ele tenha um certo status de lenda na comunidade gearhead, ainda mais pra nós brasileiros, por conta da contribuição do Ayrton Senna no acerto do carro, o fato é que ele não foi um sucesso estrondoso de vendas. Longe disso. É o mesmo caso do Supra A80 também, que na época onde ele era vendido como zero quilômetro, ninguém queria. Aí 15, 20 anos depois, todo mundo quer, a demanda sobe, o preço dispara e as unidades originais ficam cada vez mais escassas. E o novo, agora já velho, NSX de segunda geração sofreu do mesmo problema até sair de linha agora. Nos últimos 6 anos, e já somando as unidades de despedida, o carro vendeu apenas pouco mais de 2 mil unidades. Mesmo em mercados gigantescos de alta renda per capita, como Estados Unidos, Canadá e Europa, eu não sei se ele chegou a dar algum prejuízo financeiro pra Honda. Mas eu sinto que eles devem ter ficado furiosos por todo o esforço na criação do carro, e hoje em dia simplesmente ninguém liga que ele existe. Antes de eu continuar e falar algumas características do carro, responde pra mim com sinceridade aqui nos comentários duas perguntas. Você sabe qual é a motorização do NSX de segunda geração? E você sabia que ele saiu de linha vendendo tão pouco? Eu tenho quase certeza que você vai dizer não pras duas perguntas. E na minha cabeça só tem um motivo pra isso. O design. Vamos lá. É difícil cravar isso porque beleza é algo completamente subjetivo. E gosto é como genitália, né? Cada um tem a sua e algumas fedem. Mas como vocês estão aqui pra ouvir a minha opinião, então eu vou dizer na lata mesmo. O NSX de segunda geração é feio pra caramba. Eu não acredito no que eu ouvi. Ele parece um carro desenhado pela Rockstar tentando disfarçar as linhas pra não tomar um copyright nos carros do GTA Online. Ele é genérico, meio desengonçado e totalmente esquecível. O super carro tem que ser um negócio completamente exótico, estranho, tipo um espada-coda-tronca. Ou então algo tão magnífico que você quando criança quer colar 40 posters no seu quarto e olhar pra ele todos os dias. Tem que ser extremamente feio ou extremamente lindo nível obra de arte. Não dá pra ser meio termo. Ele tem que despertar desejo. E o NSX falha miseravelmente nas duas coisas. Eu olho e não sinto nada. Só me vem na cabeça tipo um... Ok, é só mais um carro moderno. Nada demais. Ele nem de longe parece ser um carro sucessor da tal Ferrari japonesa, né? Que foi o primeiro NSX. E eu não tô nem aí, eu vou dizer a verdade também. Eu tenho essa sensação de indiferença com todos os carros da Honda de 2014 pra cá. Todos ficaram genéricos, sem alma. Parece que é um cópia do outro. Parece que não tem nada de inovador. É só comparar, por exemplo, o Civic de 11ª geração com o Civic de 8ª geração. Parece que o novo regrediu. Eu consigo enxergar algumas linhas de outros carros, mas nenhuma linha original de verdade. No caso do NSX NC1, que é o código dessa segunda geração, nem mesmo o concepto de corrida que deu origem à sua plataforma, que foi o HSV-010 GT, que foi feito pela divisão de automobilismo da Cura, nem mesmo esse carro tem um design marcante. Ele parece uma cópia fajuta do protótipo de corrida do Lexus LFA. Quando o facelift da primeira geração, o NSX NA2, saiu de linha lá no início dos anos 2000, a Honda apresentou depois o HSC Concept. Ele meio que foi um design teste pra um possível sucessor do NSX. Eu conheci esse carro graças ao Gran Turismo 4, ah, que saudade da minha infância. Tudo bem que a traseira dele é feia e parece que foi feita pelo estagiário, mas olha essa frente. Isso tem, entre aspas, a cara de NSX. Ele parece, de fato, uma evolução do design clássico. E esse vidro traseiro, então? Questionável? Sim. Feio? É, talvez. Inovador e digno de um Honda pra entrar pra história? Ah, isso sim, com certeza. Mas então é isso. Supercarros raramente dão lucro financeiro, mas eles trazem um retorno mais subjetivo. Eles agregam valor à marca, geram status, geram hype, geram fãs. E nesse aspecto, você não pode discordar de mim. O NSX NC1, de segunda geração, falhou nisso miseravelmente. O que é triste, porque esse nome hoje tem um peso enorme. É o topo de linha da Honda e da Acura. Acura, que caso você não saiba, é a divisão de luxo da Honda, focada mais no mercado americano. Mas tá tudo dentro de casa ali. E eles também têm uma participação muito forte no IMSA. IMSA. Nome estranho. Caso você não saiba também, IMSA significa The International Motorsport Association. É uma liga fundada pelos criadores da NASCAR, se eu não me engano, em junção com a antiga SCCA, que era Sports Car Club of America. E hoje eles estão em fusão com o WEC, que é o que organiza as provas de endurance, como a famosa 24 horas de Le Mans. Eu sei que é uma baderna de siglas, mas pra ficar um pouco mais fácil, tirando a F1 e a Indy, dá pra dizer que no IMSA e no WEC é onde temos os carros de corrida mais brutos da atualidade. E além das siglas estranhas, se você for começar a acompanhar agora, vai ser um pouco mais confuso ainda a quantidade de categorias. Mas dentro das provas da IMSA, tem a categoria GT Daytona Pro, ou simplesmente GTD Pro. Que é a categoria que possui carros com as mesmas especificações técnicas da categoria GT3 do WEC. Essa você conhece. E nessa categoria é onde temos o Acura NSX GT3. Esse sim, um carro lindo e também devorador de asfalto. Ele possui um 3.5 V6 biturbo central traseiro, com câmbio sequencial X-Trek e pesa apenas 1240 kg, igual a minha tia. Ao contrário da versão de rua, o NSX GT3 tem tido muito sucesso nas pistas. Eu confesso que eu não tenho assistido muito a IMSA nos últimos anos, mas até aonde eu sei, o NSX GT3 teve várias vitórias e chegou até a ser campeão na categoria em 2020, se eu não me engano. Me corrija nos comentários se eu falei besteira, mas até aonde vai meu conhecimento, dá pra dizer que o carro foi bem sucedido nas pistas. Tanto que mesmo com o fim da produção da versão de rua, a Acura ainda vai competir com a versão GT3 na temporada do ano que vem. O NSX GT3 é fabricado em Marysville, em Ohio, na mesma planta onde é fabricado as versões de rua. E sim, Ohio, nos Estados Unidos. Então não, o NSX não é um JDM. Eu adoro provocar vocês com isso, não é porque a marca é japonesa que o carro é JDM, vamos deixar isso bem claro. E talvez seja por isso que ele é feio, né, porque ele foi totalmente desenvolvido nos Estados Unidos. O americano só sabe fazer muscle car bonito e picape monstruosa, de resto é só merda. Então respondendo a pergunta que eu fiz alguns minutos atrás, como eu já falei da versão GT3 aqui, o NSX de rua também usa o motor 3.5 V6 biturbo. Ao menos essa disposição de cilindros é a mesma do NSX clássico. Mas segundo a Honda e a Acura, dessa vez a sigla NSX representa outro significado. Agora NSX significa pra eles New Sports Experience, o que seria uma tradução livre à Nova Experiência Esportiva. Aí eu vou te dar alguns segundos pra você pensar aí. O que o mercado hoje em dia define como essa Nova Experiência Esportiva? Pois é, exatamente. É um powertrain híbrido. Lixo. E aqui começa a heresia do NSX NC1 em relação ao seu antecessor clássico. Já começa que em vez de ter o VTEC ele é biturbo. E em vez de ser leve, ele é uma banheira híbrida de 1.800 quilos. Não, eu não tô maluco. 1.800 quilos. Isso é mais de 400 quilos mais pesado que a primeira geração. É incrível como que a obesidade atingiu os carros modernos. Mas também dá pra entender essa obesidade. O carro é fabricado nos Estados Unidos, né? Deve ser movido a hambúrguer. Tirando essa gordofobia e essa piada ruim de lado, o NSX híbrido na teoria não deveria ser tão pesado assim. Porque ele usa um chassi tubular de design Space Frame. Sem ficar técnico demais, porque eu também não sou engenheiro e não quero falar besteira. Esse tipo de chassi usa esses, entre aspas, triângulos pra ajudar na rigidez. E normalmente eles são mais leves. Ainda mais aqui no NSX, onde usaram alumínio na estrutura e aços de ultra alta resistência. E lembrando que o desenvolvimento começou lá em 2010 e o carro foi lançado em 2016. Uma época em que esse tipo de material ainda tava meio que uma novidade na indústria. Que são essas chapas de aço mais finas, mas que também tem a resistência de chapas antigas mais grossas. É uma revolução de metalurgia que, como eu falei, já fica técnico demais. Eles poderiam também ter usado fibra de carbono, que é o mais comum em supercarros. Mas eu acho que eles viram a Lexus se ferrando e tomando um prejuízo bilionário. E aí buscaram essa solução menos cara, mas que tem quase a mesma qualidade. Então como o carro não é grande e usou bastante tecnologia avançada pra época na construção do chassi, A explicação do alto peso é realmente o fato dele ser híbrido. Ele usa baterias de íons de lítio no assoalho, Dois motores elétricos no eixo dianteiro, E mais um motor elétrico junto com o motor a combustão interna na posição central traseira. Isso faz dele um carro tração integral, all-wheel drive, ou AWD, Que é outra heresia em relação ao modelo clássico. Mas como resultado, o conjunto híbrido entregava 580 cavalos no seu lançamento, E 610 cavalos no upgrade dessa versão Type-S, Que foi a versão de despedida com 350 unidades, Que é a versão que sua última unidade foi fabricada uma semana atrás, como eu mencionei. Então somando toda essa força nas quatro rodas, O câmbio automático de dupla embreagem e nove marchas, E ainda com uma boa aerodinâmica, O NSX fazia o 0 a 100 em 2.9 segundos, E tinha velocidade máxima de 307 km por hora. Um carro muito rápido, isso não tem como negar. Já o ronco... Ué, eu não sei o que dizer. Escuta aí e diz o que você achou. Ué, eu não sei o que você achou. Ué, eu não sei o que você achou. Ué, eu não sei o que você achou. Aí pra complementar a mecânica do carro e revelando suas origens de automobilismo, O NSX tem suspensão do tipo Double Wishbone na dianteira. É a suspensão com braços sobrepostos conhecida vulgarmente como duplo A, Que proporciona uma tocada esportiva com ajustes muito mais precisos. E na traseira, suspensão Multilink. Nada demais, nada inovador, mas também é muito boa. E pra finalizar, enormes freios de carbono cerâmica. Caros pra caramba, mas extremamente eficientes, suportando altas temperaturas. Apesar dele ser uma baleia feia de 1800 kg, Houve de fato um esforço muito grande na preparação da tocada do carro. Infelizmente, e obviamente eu nunca pude pilotar um, Mas os reviews na gringa foram muito positivos, E o carro ainda possui um recorde de veículos de produção no traçado de Long Beach. Então nesse ponto dá pra afirmar que o carro honra seu antecessor como um carro bom de pista. Mas de novo, ele é muito feio. Eu sei que é chato eu bater de novo nessa tecla sobre os supercarros, Mas infelizmente essa é a verdade. O apelo visual fala muito mais alto quando estamos falando de um carro que custa 169 mil dólares. É muito dinheiro. Por esse preço nos Estados Unidos, Existem opções bem mais marcantes visualmente, Que agregam status pro comprador, Mesmo que tendo uma tocada pior. Não importa quantas qualidades ele tenha, Ele foi engolido pela concorrência e superado na aparência. Quem sabe, se a Honda tivesse investido mais no marketing, Ou então colocado umas telas gigantescas no interior, Quem sabe assim ele não teria vendido mais. Que é isso que o mercado pede, né? E ao menos o NSX morreu como um supercarro digno, E não como um SUV, como foi o caso do Eclipse, né? Eu como gearhead pobre, Tenho uma certa dificuldade em entender o gosto desses gearheads mais ricos da gringa. Mas ao mesmo tempo, o NSX nunca me despertou nenhum tipo de desejo. Se eu tivesse agora 169 mil dólares apenas pra comprar um carro, Eu economizaria 20 mil e pegaria um Cayman GT4 RS. Então eu não julgo quem teve a chance, mas ainda assim não optou pelo NSX. Mas me diz você, Vai sentir falta do NSX ou pra você tanto faz? Você admira supercarros híbridos ou você prefere algo mais raiz? Deixe sua opinião aí nos comentários e assista esse vídeo onde eu falo sobre o fim do Ford GT e do Audi R8. Outros carros legais que também saíram de linha recentemente. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal Autotelling, Porque ao menos por aqui, carros legais não saem da nossa memória. E um salve para os membros, obrigado pelo apoio, vocês ajudam o calvo a ser mais feliz. Na voz Kelvin Farias, e até o próximo vídeo. Tchau para o próximo vídeo.